Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de Jorjos, aqui quem fala é o ogro analista de esportes. Para mais um espectador de aleatórios, hoje temos duas, Giovanni PF, também conhecido como pratos feitos, ou seja, aquele pratão de pedreiro, e o Cebolinha, Cebolinha fala o que? Isso é falta de, ó, Lola, vamos para a tela de Cebolinha, que está trazendo bastante loot, bastantes dólares, ah, Cebolinha, vamos contigo, Cebolinha, estou confiando na sua habilidade, hein, Cebolinha, Cebolinha e Giovanni, Giovanni e Cebolinha, está carregando outro para o próximo jogador, Activision, né, Activision, nossa, essa arma aí que colocaram no chão, essa azul aí, tem um, oito anos para puxar a mira, colocaram o pente de 50, que é o mais lerdo dela, um cano que não faz o mínimo sentido, né, Activision, Raven Software, Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer e outros estúdios, né, porque cada hora é um que toma conta, a gente nunca sabe direito o que que é. Seria, Celia, Cebolinha, o grande vencedor dessa queda, aguardaremos para ver, aqui em Verdansk, Battle Royale, Battle Loyale, Cebolinha que dá rajada, dá esplay, esplay de lancete, vai Cebolinha, marcou por aqui, hein, Cebolinha quem vai encarar os oponentes, deixa eu ver aqui, se Giovanni, de cima do telhado, demora uma, uma década, né, para ir lá, para o outro, aí marcou, nossa, está na banheira do Google abaixadinho, olha esse frango, velho, que horror, que exótico, Giovanni, por favor, Giovanni, opa, marcou por ali em cima, hein, marcou ali em cima, Giovanni, você tem informação, Giovanni, você tem informação, marcou o Cebolinha, usando o Glone, marcou o Cebolinha, aí sim, o Glone destruído, Cebolinha lotacionando, tenta, ó, já teve a explosão de uma glanada cloncustiva, já teve a explosão, C4 plantado na porta, mas olha só, velho, olha só, não pode ruxar emocionado, né, gente, não pode ruxar emocionado, cara, porque os caras ficam na marcação, é uma marcação bizarra, olha só o naipe, olha a formação, parece o Power Ranger, não é, grande órgão? É, se você observar bem, né, eles se encaixam ali, formando um Megazord, né, tem a parte de baixo, em cima do Cebolinha, tem o Giovanni fazendo a parte da cabeça do Megazord, eles têm a estrutura ali do corrimão, e apareceu o vagabundinho na porta, já tomou a explosão do C4, o Leves derrubado por aqui, o Giovanni também levado ao chão, tomou bala, o Giovanni já foi rasgado pelo vagabundo que entrou, tem mais uma Rose ali, levando o Cebolinha de base, foi para o lobby, está lastejando, tomou aquela finalização do Juninho, o Juninho que foi cruel com o Cebolinha que marcava a porta, mas não teve tanta eficácia assim, precisa pedir ajuda para o seu companheiro, eles já foram eliminados, o Leves e o Juninho, na tela agora o Juninho, o Cebolinha, infelizmente, terá que puxar outra partida, Juninho mais uma vez, marca por aqui, tem carrinho, vagabundo dirige, olha o Juninho, vindo a garotinha passando ali, ele deu o spray e errou todas as malas, era o Garcia, olha o Garcia vindo aí, estamos para chegar na tela do Garcia, e aí o pessoal fica falando, o Garcia é cheater, o Garcia é cheater, Garcia vai caçar o Leves, estaremos na tela do Garcia e veremos se ele realmente é um cheaterzinho, um cheater sujo, Garcia wins, difícil trocar com o Garcia, tomou bala de cima do aeroporto, o Leves volta por aqui, desvia um pouquinho, dá bala no Garcia, Leves, dá bala no Garcia, Leves, dá bala no Garcia, Leves, eu acredito, tem a criguinha ali, é só jogar concursiva, conectou, vai Leves, vai Leves, vai Leves, eu acredito hein, eu acredito, pão com carne, o pão que não passa desodorante, pão com CC, Juninho conseguiu uma eliminação aqui, voltou do Gulag o Juninho, Leves, você é o nosso jogador, você é o nosso MVP, você é a nossa estrela, Leves, eu acredito na sua capacidade, viu um vagabundinho ali dentro da concessionária, marcou, o Leves é um cara que dá cal, o Leves é o cara que é o IGL em game leader, ele é a cabeça do time, enquanto Juninho volta para o local de seu loadout e tem riscos, tem problemas, precisa pegar o seu loot rápido, sem ser explotado pelos adversários, ele que cata aqui a sua C58, chamada pelo Neves também de C59, ali atravessando Juninho, atravessando Juninho, larga o dedo, larga o fuzil, larga o chumbo, sprayzinho para sim velhos, meus parabéns Juninho, eu tô vendo que tá em dia, recomendo Kovacs, tá, recomendo o M-Tastic, M-Leb, M-Hero, não acerta, não dá uma bala, não dá uma bala, não dá uma bala, não dá uma bala, Juninho, ô Juninho, e eu nem ziquei, se falar que eu ziquei mentiu, se falar que eu ziquei mentiu, olha o pão com carne na sua tela, Garcia, o glorioso Garcia, um dos jogadores mais habilidosos do Warzone, ele que dá slide de lado, arrastando a bunda em cima do telhado, você pode ver que a superfície do telhado, ela é bem irregular, então a bunda dá aquela, né, já dá aquela freada gloriosa, tem um ataque de dispersão por aqui, ele que usa OTS-9 e também um rifle de assalto, vem na loja comprar o pão com CC, aquele pão que você passa no sovaco depois de uma pelada, fica bem saboroso, tem jipe com truf, abre por aqui, Garcia com vante, é uma crigona, hein, olha a movimentação do jogador Garcia, vocês podem inclusive pegar a tag do Garcia aqui, ó, e adicioná-lo como amigo, hein, Garcia vai me xingar pra caralho, velho, vai me xingar pra caralho, velho, podem ir lá na live do Garcia inclusive agora e manda zico, 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 ogro te assistindo, zico, zico, ogro te assistindo, seria Garcia o vencedor dessa queda, hoje temos campeão, hoje estamos na tela de um campeão, Garcia multicampeão do cenário, já ganhou quatro torneios junto com o Nano e Slash, o seu, olha que maravilha de track de cabeça, ele já abre na cabeça, segura o spray, a criguezinha não tem muito recuo, alô, 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 Garcia, você é minha esperança, hoje teremos vitória, olha só, vão me mandar spray, vão me mandar clipe depois falando assim, olha só o ogro, está tirando na parede, Garcia claramente é cheater, podem ir lá na live do Garcia, falou, perdeu a partida, ogro te zico, perdeu a partida, ogro te zico, Garcia na sua tela, ele mata muito, hein, nove, beleza, essa concursiva aí eu sei fazer, Garcia, essa concursiva aí eu sei fazer, já botou aqui, pensou que tivesse alguém, não estava, o Meliantes escapou, OTS9, OTS9 é boa ou grande órgão? É, OTS9, em termos de submetralhadora, hoje é a mais competente do jogo, tem a melhor mobilidade do jogo com 5,09 metros por segundo de velocidade e também abaixo de 10 metros tem o melhor TTK entre as armas da classe de submetralhadora, porém acima de 10 metros e adiante, ela tira feijãozinho, os feijõezinhos que a gente viu por aqui, está caçando o Monim, está caçando o Monim, foi atrás do padrinho, tomou bala por aqui, o Monim acabou eliminado, não o Monim não, era o padrinho, o padrinho acabou eliminado, o Monim está na caça, eu correria nessa caça, hein, mas ele é Garcia, ele é valente, ele não tem medo de Monim, ele caga para Monim, vai Garcia, vai Garcia, é, olha só, é, você sabe que eu não gosto de falar da vida dos outros, né, é verdade, mas eu estava ali no portão ali vendo o movimento e eu vi uma garotada, vi a garotada, toda vez vi a garotada, né, sabe que eu não gosto de fofoca, né, mas vi a falando aí que esse Garcia é cheater, tá. Vamos lá, subindo a escada, Garcia, encontrou mais um, tem um vagabundinho por aqui, entra de assemigeiro, Ribeirinho tomou bala demais, e o pão com cocô morreu de novo, não pode ser, marca Garcia, dá uma olhadinha, cadê essa caçada, cadê a caçada, Meliante vai encarar o glorioso Garcia, o grande Garcia, um nerdinho tetudo do cenário, um dos mais baludos do BR hoje em dia, glorioso Garcia, glorioso Garcia, um nerd tetudo dos mais baludos do cenário hoje em dia, glorioso Garcia, glorioso Garcia, nerd tetudo dos mais baludos do cenário hoje em dia, glorioso Garcia, glorioso Garcia, um dos mais baludos do cenário hoje em dia, um nerd tetudo, muito cabeludo, maravilhoso Garcia. Desculpa, SBT! Seria Garcia... Ele solo, hein? Seria Garcia solo o vencedor da nossa... Olha só a mecânica de Garcia. Ele olha para um lado, olha para o outro. Ele balança a cabeça assim, já viu todo mundo. Ele é muito agilidoso, hein? Os genes de Garcia são genes propensos ao FPS. É um predador. É um leão no meio da savana. É um cheetah. Sabe aquele bicho que corre pra caramba? Aquele tipo um leopardo que corre. Aquele leopardo corredor mesmo que chama. Tomou uma briga! Desculpa, Garcia! Pode ir lá na live do Garcia e falar que fui eu que sequei. Puta merda, meu! Um baita vacilo, meu! Dark Matador! Dark Matador! É superior! O Dark Matador, sim, é o predador. Foi atrás do Garcia. Um belo tiro na cabeça para eliminar-des. O nosso multicampeão brasileirinho Garcia. Tirá-lo do lobby. Dark Matador. Ele que está sozinho no jogo, hein? O Dark Matador, sim. Dark Matador que superou o jogador profissional Garcia. Com mais de seis e meio de cadê. É isso, já dá aquela buzinada. Ele é do regimento amor. Ele que gosta já de... Olha lá, tá uma buzinando aí. É um... É um ghost. Se for um ghost, desce do carro e faz um gesture. Faz um gesto pra nós. Faz um gesto pra nós. Se tiver vendo a live, faz um gesto. Às vezes é ghost, não sei. Faz um gesto. Dark Matador, tá de zoeirinha. Vem manobrando aqui o seu carrinho. É um dozeiro, hein? É um safado dozeiro. Ele que está com o park de temperado. Passa colete mais rápido. Eu dirijo. Dark Matador. É, amigos. Tem uma caçada por ali. O Dark Matador vai em direção. É na lojinha. Reconchegando. Fez ali a troca de assentos. Vai pra cima. É ele contra dois. Dark Matador não tem medo. Ele é Dark e é Matador. Ele é sombrio. Não tem um coração bom. Apesar de ter ali o Regimento Amor, vai dar umas balas, hein? Vai Dark e Matador. Deu no colete, Dark e Matador. Um belo tiro. Deu no colete. Dark e Matador. Nossa, duas balas boas, hein? Mas é aí que tem. É a Carzinha, né? A Carzinha tem um pouco menos de dano na teta. Tá marcando, tá marcando, tá marcando. Toma, bazucada por aqui. Dark e Matador tem problemas. Recua. Tá sob pressão o Dark e Matador. Tá contra dois. O vagabundinho que tinha dado a cara por ali. Tem radar, não tem concursiva, hein? Pode se complicar por aqui. Um Dark e Matador. Granada de fumaça. O vagabundo pode estar em qualquer lugar aqui dentro. Marca Dark e Matador. O Neijo acabou tomando por aqui um belo spray de 12. Foram quatro tiros de 12, né? A Galo 12 que ali passou de oito metros, ela começa a ficar bem atiradora de pipoquinha. Dark e Matador. Dá o slide. Passa a colete por aqui. Uma balita do Cookitrap! Cook, 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 Cookitrap! É ele! É ele! Já foi removido da partida também pelo Bob Hall. É o Aroeira e o Bob Hall. Cookitrap! Não durou nadinha, hein? Agora temos o duo Bob Hall. Seria Bob Hall e Aroeira! Os dois grandes vencedores da partida. Aroeira e Bob Hall. Do regimento Lepropina. Eles que são aí de Brasília. O regimento Lepropina, órgão. Aroeira na sua tela, utilizando o rifle M2. O rifle que tem cadência baixa, bastante dano, né? Foi ajustado em termos de puxada de mira. A galera tem gostado aí como opção de rifle de assalto a longa distância. Principalmente os que controlam melhor o recuo. Ninext, inclusive, nos últimos torneios, estava usando o rifle M2. De primária, tem aqui também a Galo 12. Aroeira vai na frente. Ele que tem o puck de temperado. Essa partida está pegando fogo, hein? Vimos que tem Monin na partida também. Vimos que tem Monin na partida. Um dos melhores snipers do Brasil. Sim, o plural de sniper é snipers. Em português. Marca o Bob Hall. Aroeira é quem vai na frente. O Bob Hall tem uma mecânica um pouco mais travada. E o Aroeira aqui no Lepropina. Ele que é filho de deputado, hein? Tem dinheiro ali nas ilhas... Nas ilhas galáticas. Paraísos fiscais. Suíça. Ilhas Caimã. Inconchegando o vantezinho. Aponta todo mundo longe, hein? Aroeira na sua tela. Olha só. Você sabe que eu não gosto de falar da vida dos outros, né? Mas esse do aí tem muita cara de Zé Casinha. Esse cara que entra no quarto e fica marcando a escada de doze, hein? Você sabe que eu não gosto de fofoca, tá? Mas ouvi falar isso... Ouvi falar que essa dupla aí é Zé Casinha, hein? Aroeira na sua tela. Sobe, erra o pulo. Acompanhamos aqui a falta de coordenação do jogador. É ele que rotaciona pela esquerda. É vagabundo, é mediante. Sobe por aqui, não vê ninguém. Já dá a calma para o parceiro, fala aqui, tá limpo. Mira no bombeiro, não vê. Agora tem a trocação aqui na porta. Moninha, acabou caindo. Desculpa, Moninha, acabei de falar de você. E pega também o Dante. E pega também o Dante. Um grande abraço. Pode ir lá na live do Moninha e do Dante e falar assim... O grão zicou vocês. Um grande abraço, Moninha. Um grande abraço, Dante. Dante, também conhecido como bunda de elefante. Acabaram... Caramba, né? Ainda dá aquela debochada, o Aroeira. Ainda dá aquela debochada. Ainda faz o dedinho. Aroeira, você está aqui na live? Mande um spray na parede, caso sim. Mande um spray na parede, Aroeira. Você está acompanhando? Você é um nerdinho ter tudo, Aroeira? É verdade? Aroeira e Bob Hall. Aroeira, acho que não. Não mandou spray na parede. Aroeira e Bob Hall. Sete. Times ainda restam. Quatorze jogadores, hein? Todos full. O gás não fecha muito longe. Tem condições aí de se armar até os dentes. Tem arma pra caramba. Tem máscara. O glorioso Aroeira e o Bob Hall têm uma grande chance de ganhar essa partida. Eu acredito. Eu só quero uma vitória, galera. Tem tanto tempo que a gente não vê um vencedor. E são dois dozeiros aqui. Nos dozeiros eu acredito. Quando eu morro de doze, eu fico com raiva. Mas quando eu estou expectando, quando tem um dozeiro, eu fico feliz. Porque os dozeiros, eles são brabo. Entendeu? Vocês viram que Moninho e Dante não batem de frente com o doze. Porque o doze a doze não precisa de cérebro pra bater. Você só faz assim... O Ninex mesmo já matou com... Bater na testa no mouse. Então é isso. Bob Hall e Aroeira. Agora no terreno aberto. E a rasgada no aberto, como vem, né? A rasgada no aberto, ela é sempre iminente. Tem que tomar cuidado. Marca longe o Aroeira. Ele vai na frente. Ele que tem as placas aqui, o perk de temperado. Ele é o tanque da equipe. Ele que toma as iniciativas. Ó, viu o vagabundinho ali na esquerda brilhando, hein? Olha só. Uh, que belo spray. Já consegue derrubar o Lucas Matos. Tem a granadinha de peido de véia. Cara, é um bom combo, tá? Peido de véia e combatente experiente. Se você nunca experimentou, se liga. Combatente experiente e peido de véia. Você entra dentro do peido de véia de doze e mata todo mundo. Os caras não conseguem fazer nada. Olha só o peido de véia. Por aqui. Já liberou. É exatamente o combo do Aroeira. É peido de véia e combatente experiente. Tá lá no fundo do corredor. Tem que pegar o rifle de assalto. Agora o sprayzinho pra cima deles era o Luizinho do MT COD, que é o Movimento Sem Terra, né? O MT. O Movimento Sem Terra que toma ali a casa dos outros e se esconde. Três, duas ainda restam, tá? E é basicamente dois contra dois contra um. Eu tenho fé em Aroeira e Bob Hall. Em Bob Hall a gente acredita. Olha só o sprayzinho pra cima do Michael Jackson. Já consegue derrubar o Gabriel Zera e finaliza. Dois contra um contra um. É cheirinho de vitória. É cheirinho de vitória. Você faz a pipoca, sobe aquele vapor. É vapor de vitória. É vapor de vitória. É Aroeira e Bob Hall na beira da safe. Eles estão dominando o lobby. Mataram o Monim, mataram o Garcia, mataram o Danteira, mataram o Michael Jackson. Matam todo mundo. Vai Aroeira, marca por ali. Fica bem segurinho. Bem cuzãozinho, Aroeira. Bem cuzãozinho, Aroeira. Vem, Bob Hall. Não precisa rotacionar, hein? Não precisa dar a volta no gás assim. Não precisa se expor desse jeito. Só mais ficar ali conservador, tranquilo, feito o Bob Hall. Ele que é um zagueiro, ó. Claramente o zagueiro do time. Aroeira, ele é mais corajoso. O Bob Hall fica ali, ó. Tá na safe. Tá dentro da casa. Tá tranquilo. Marca nas janelas. É o que você precisa fazer, Bob Hall. É o que nós queremos. É tranquilidade. É pacifismo nesse final. Vocês têm a vantagem. Não precisa se afobar. Não vem afobado, vem tranquilo. Aroeira tá no aberto. Tá correndo no aberto, do lado de fora. Não precisa, Aroeira. Não precisa. Eu tô sentindo o cheirinho de vitória. Aquele vaporzinho da vitória. Vamos, Aroeira. Tamo contigo, hein. Tamo contigo. A safe ainda é grande. Não identificou os vagabundinhos. Dois contra um contra um. É cheirinho de vitória. Escreve pra sempre o seu nome no espectador de aleatórios. Pode falar com os amigos. Sabe o espectador do ogrão? Eu venci. Eu venci. É o título mais desejado de um jogador de Warzone. Todo mundo quer dizer. Eu venci a zica do obro. Eu venci no espectador de aleatório. Ele estava na minha tela o tempo inteiro. Vagabundinho por aqui. Era o goxo, hein. Derrubado e finalizado. Dois contra um. Dois contra um. Aroeira e Bob Hall. É chegado o momento. É chegado o momento. Dois contra um. Estão confiantes. Marca a pedra por aqui. Tem vagabundinho correndo no aberto. Vamos que é nós, aroeira. Vamos que é nós, aroeira. Cheirinho de vitória. Cheirinho de vitória. Ruxa garoto. Ruxa garoto. Trocou com o Bob Hall. É vitória. Vitória. Eu já sabia. Eu já sabia. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem as balas. Ah, moleque. Porra. Aroeira e Bob Hall. Vitória, porra. Eu falei com vocês. Não é qualquer um. Aroeira e Bob Hall. Espero que vocês tenham gostado. Essa vitória valeu a sua inscrição no canal, né. Então, clica aqui no inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe. Live todos os dias em twitch.tv. Barra joga como ogro. Aleluia. Aleluia. Você mandou um aleluia ali. Live todos os dias em twitch.tv. Barra joga como ogro às nove da manhã. Conteúdo exclusivo. No TikTok e Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí